ABC das minhas dantes, ou como uma ideia parva vai dar origem a pelo menos dois filmes, dois vídeos. Agora faço filmes aqui no canal, sabiam? Olá, bem, estou aqui para trás só para vos mostrar esta bela t-shirt desenhada e feita por mim, porque eu raramente falo destas coisas aqui no canal e achei que era uma boa altura para também aproveitar e falar um pouco sobre isso. Se quiserem ver o link da minha loja online está sempre na descrição para quem tiver curiosidade. Há t-shirts, há sweatshirts, há sacos e por altura em que eu vou publicar o vídeo deverá haver mais coisas relacionadas com livros e cenas livrólicas. ABC das minhas dantes. Primeiro vou fazer a versão dos autores e depois os livros que estão aqui, que por acaso vocês já estão a ver, irei fazer as versões, uma versão com livros, portanto, títulos de livros que eu já li e que gosto bastante. Mas hoje vamos à dos autores. Eu vou procurar a cara dos autores e tentá-lo pô-las por aqui, que já dá um bocadinho de trabalho, mas eu acho que vai valer a pena. Portanto, autores. Ah, vou começar por uma autora que eu gosto bastante, que é Alice Vieira, que agora já não leio já há alguns bons anos, mas que foi uma das minhas autoras da minha infância, início da adolescência, daquelas que eu gostei mais, tem livros muito bons e ainda há duas ou três que eu ainda não tenho, que deveria, entretanto, adicionar às tantas. Mas como eu gosto mais das capas antigas, é um problema. B, Ray Bradbury. Sim, a letra não significa que seja a primeira letra do nome, pode ser a segunda. Isto, há espaço para uma tonta. Ray Bradbury é um autor que eu até há pouco tempo não tinha lido muito. No entanto, este ano já li algumas coisas. Eu sei que o senhor é o rei dos contos, o homem escreveu imensos contos na sua vida, mas eu, por acaso, os contos ainda não ligo, que tenho estado a ler em novelas. E apesar de ter muitas coisas, muito sui generis, muito características do autor, tem sido interessante ler. Eu acho que ele foi um... De certa maneira, marcou a literatura. Essencialmente, ficção científica, e eu acho que tem sido bom explorar isso. C, outra autora favorita, Carson McCullers. Da Carson McCullers, eu apenas li contos, mas adorei tudo aquilo que li de contos da autora. Tenho também uma biografia sobre a autora para ler, e eu acho que vai ser interessante, porque a senhora pareceu-me ter um... O pouco que eu li sobre a vida dela pareceu-me ser fascinante. Ela tinha uma maneira de estar muito interessante, e eu acho que isso está muito ligado à escrita dela, e, portanto, estou curiosa para continuar a fazer ambas as coisas, a descobrir mais sobre a autora e a ler mais coisas escritas pela autora. D, Dan Simmons. Também um autor que eu já ando a colecionar livros do autor desde... 2013, 2014. O primeiro livro que eu comprei do autor é a canção de Kali, que existe em português pela saída da emergência, mas o qual eu ainda não li. Este ano já li dois livros do autor. Li o terror, do qual gostei bastante. O autor consegue misturar ficção histórica com elementos de horror de uma maneira brilhante. E li um primeiro livro de uma série de ficção científica, que é o Heipirin, que mistura ficção científica, literatura, horror, tudo no mesmo livro, e é uma experiência digna de ser experienciada. É outra autora que eu gosto bastante. É o Dora Welty. Também é uma senhora dos contos, ou não fosse uma grande apreciadora de contos. É também um marco na literatura americana, em particular o gótico... gótico sul-americano. Eu, em português, tenho que ser uma dificuldade em fazer estes termos, lá está, porque eu leio estas coisas todas em inglês. Gosto muito da maneira como ela, nos contos dela, observa as pessoas e as retrata. Acho que é uma característica particular dela muito interessante. E qual é uma autora que eu também já deveria andar a ler mais. F. E.M. Forster. Do E.M. Forster, eu apenas li duas coisas. É engraçado que um dos livros deve aparecer no próximo ABC. E eu gostei, gostei bastante. Foi uma surpresa porque... Eu fico sempre surpreendida quando gosto de clássicos, porque à partida acho sempre que não vou gostar. Não sei porquê que tenho esse preconceito, mas tenho. E gostei bastante, gostei bastante da escrita do autor. Acho que é muito acessível para a época em que ele escreveu, em conversão com outros autores que eu já li da mesma época. Mas isso é bom. Portanto, é um autor para ler mais coisas. Muito em breve. G. Gartnicks. Gartnicks é um autor de fantasia, do qual eu adoro uma série escrita por ele. Eu só conheço uma série. Ele tem outras séries, tem outros livros. Por acaso até recentemente saiu um novo livro dele. Eu não sei se será uma nova série. Pelo menos é um livro. Que se chama Angel Mage. E que eu provavelmente vou numerar o livro durante uns tempos. Mas a série que eu gosto dele é Abhorsen. A trilogia inicial existe traduzida em português. Foi uma trilogia do qual eu gostei bastante e que estou sempre a tentar recomendar a outras pessoas. H. Joe Hill. Joe Hill, escritor de terror, escritor de BD. Eu gosto particularmente da BD que ele criou com... E agora eu lembrar-me do nome e conseguir ler daqui o nome. Isso é que era muito bom. Não me recordo. Que bom. A BD chama-se Lock and Key. É absolutamente fantástica. Muito estranha, mas fantástica. Em que, por suposto, é uma série de chaves relacionadas com aquela casa. E as chaves têm poderes especiais e assim mais coisas. Mas há muito terror à mistura. Gabriel Rodrigues, o ilustrador. É uma dupla fantástica. Eu estou muito entusiasmada porque eu sei que está a ser adaptado para uma série televisiva. E tem tudo para ser bom. Portanto, vamos ver como ocorre. E Joe Hill, dele apenas... Já terminei de ler a BD. Eu acho que vou sair mais números, brevemente. O que eu tenho um bocadinho de mixed feelings. Porque por um lado, yes, boa, mais, mais números. Por outro, eu pensava que a história estava terminada. Eu não queria mais números. A minha carteira agradecia que não houvesse mais números. Enfim. Do Joe Hill. Ah, o que é que eu li mais? Li outro livro dele, que é o Horns. Do qual, ok, gostei, mas não acho que seja a melhor coisa do mundo. E já estou a ler já há algum tempo o Nasferatu, que acho que é superior ao Horns. E que, bem, entretanto, deveria terminar até o final do ano. Aqueles livros que eu começo e nunca mais termino. E Isaac Dennison, uma autora do século... Para dois séculos atrás, eu ia dizer que era do século passado. Bem, ela nasceu no século XIX e viveu no século XX. Uma personagem, só por... Toda a vida dela dava um filme e deu. Gosto da escrita da autora, em particular dos contos góticos que ela tem. Ainda não li mais romances, mas é uma autora para acompanhar e para ler mais coisas. E também, provavelmente, para ler a biografia que eu tenho sobre a autora. Porque eu acho que a senhora teve uma vida espetacular. J. Juliette Marillier. Porque é uma das minhas autoras favoritas, de tudo, sempre. J. Juliette Marillier. Eu vou sempre associar a Seven Waters, porque para mim é a série melhor da autora, especialmente a trilogia inicial. Mas há tantas outras histórias que eu já li, especialmente as mais antigas. Eu continuo a achar que as coisas mais antigas delas têm melhor qualidade com as coisas mais recentes. Tenho algumas teorias sobre isso, mas este não é o lugar para falar sobre elas. Kappa. Stephen King, obviamente. Kappa só podia ser King. Aliás, tem aí. Há muitos autores que caras que tinham apelido de Kappa. Stephen King. Stephen King. Stephen King. Tenho duas prateleiras com grande parte da obra do autor. Adoro as coisas do... grande parte das coisas do autor. Não posso dizer que adoro tudo, porque recentemente tentei ler dois livros e acabei por desistir delas. Aliás, já existem pelo menos três livros do autor que eu já tentei ler e que desisti. O que, das duas, uma, ou eu não estava no espírito para ler a coisa, que é uma hipótese. Outras hipóteses é... Terias, não. Quatro. Já são quatro livros do autor que eu desisto. E eu acho que é a premissa da história e a escrita. O que é um bocado estúpido, porque eu sempre gostei da escrita do autor. Mas, naqueles casos, pelo menos em dois deles, é uma escrita extremamente pretenciosa, que não costuma ser a escrita do Stephen King. Daí se calhar eu tenho rejeitado a coisa. L. H.P. Lovecraft. O Senhor, que é o pai do horror, mas eu já ando a ler muita coisa que, se calhar, ele não é só o único pai. Há para aí muitas mais do horror que são igualmente importantes e com histórias que, se calhar, melhores e mais acessíveis do que Lovecraft. Não quer dizer que eu não continuo a gostar de algumas coisas que ele criou, mas tem que dar uma palmatória. A escrita dele não é a coisa mais acessível do mundo. Muito pelo contrário. M. Mary Shelley. Eu vou falar de Mães do Horror, e esta é uma das Mães do Horror. Gosto imenso, mais do que o Frankenstein, gosto dos contos góticos da autora. Só estou a falar em contos góticos neste vídeo. Interessante. Significa que eu gosto muito desse género literário. Será um género literário? Estilo de escrita, se calhar, é mais um estilo do que um género. A escrita dela é um pouco o retrato da época em que ela viveu, mas, no entanto, ela como mulher estava muito mais à frente do que, se calhar, a maior parte dos pares dela. Também pela posição que ela tinha, pelo sítio onde ela nasceu, pela família de que ela nasceu. Há muitas das coisas que a fizeram estar no sítio onde ela estava e escrever o que ela escreveu. Mas não haja dúvida que é uma escritora que eu acho que muitas pessoas deveriam experimentar a ler porque ela estava muito à frente da época. E não é... Lá está, as temáticas que ela escreveu eram um bocadinho diferentes do que a maioria das escritoras mais conhecidas da sua época. N, Neil Gaiman. Porque com N só podia ser o Neil. Do Neil Gaiman, o que é que eu gosto? Quais-se tudo aquilo que li? Que também não foi muito. Engraçado que li mais BD, apesar de eu achar que... Até há pouco tempo eu achava que um bocadinho ali de BD do Neil Gaiman, não entende-se. Já me dei conta que li mais BD do Neil Gaiman do que propriamente os livros dele. Adoro a Coraline. Adoro a Orquídea Negra, que é BD. Marvel 1602, que é um livro de super-heróis, mas que se passa na Idade Média. Obviamente que Sandman. Depois o resto, o American Gods, que eu gostei bastante. O resto, os contos. Adoro os contos do Neil Gaiman, apesar de só ter lido um livro. O resto continua, ainda está por ler, mas com o tempo. Com o tempo, porque os livros não fogem. A minha parte já estão aqui nos meus estantes, portanto, não há problema. Mas é uma questão de eu achar que está na altura de pegar no Neil e ler mais. Oh, Joyce Carol Oates. A Joyce Carol Oates é uma autora que é bastante controversa. Não só pelas temáticas que ela escolhe escrever, mas porque ela tem, às vezes, umas posições um bocadinho questionáveis ou estranhas. No entanto, não haja dúvida que a obra dela é muito vasta. E ela fala de coisas que normalmente não se vêem as mulheres a falar. Portanto, é escrever, essencialmente. Muitas vezes coisas relacionadas com violência. Muita violência. Mesmo que a violência seja de uma maneira... Não é disfarçada. Porque ela consegue ser bastante cruel naquilo que escreve. Bastante crua. Mas lá está que é um registro que não é muito normal para mulheres escritoras. E, portanto, a senhora também tem uma obra completamente interminável. Tem algumas coisas interessantes e acho que é um tipo de livros que mais pessoas deveriam experimentar. Não quer dizer que vão gostar. Eu acho que não é um tipo de escrita e um tipo de histórias que a maior parte das pessoas vai gostar. Mas que eu acho que era interessante de experimentar. P. Beatrix Potter. Porque não só as histórias, mas aquelas ilustrações da autora são absolutamente fantásticas. Habitam a memória de muita gente. E, honestamente, já não se fazem histórias daquele género. Por um lado, ainda bem. Por outro lado, eu acho que havia espaço para mais histórias. Por outro lado, algumas delas também têm um moralismo um bocado forçado. Mas o que é que não anda para aí de livros infantis com moralismos muito estranhos e forçados? E histórias que são construídas à volta de um propósito em vez de história por história? Mas isso são outras conversas. São outras conversas. R. George R. R. Tolkien. Podia ser também George R. R. Martin, mas é Tolkien porque... E porquê que o Tolkien é aqui? Porque eu tive que usar o T para o outro autor, que eu sei que tinha que ser com T. O Tolkien, ou J. R. R. Tolkien, é um dos meus autores favoritos, obviamente. Discordo com muita coisa que o autor afirmava e com muitas posições que ele tinha. Mas não posso negar que a obra dele é única. Não só na maneira como foi criada, não só na gênesis da própria obra, mas também no produto da obra. Se podia ter outras coisas que se calhar nós como leitoras exigimos hoje, da minha parte dos livros de fantasia, especialmente nós as mulheres. Sim, poderia ter. E não era preciso mudar muito na obra dele para isso ser mais presente. Mas enfim, lá está. São outras conversas. S. Shirley Jackson, porque obviamente que eu tinha que falar na Shirley Jackson. Eu gosto imenso de escrita da Shirley Jackson. Gosto também... Eu já li uma biografia sobre ela mais do que uma vez. Portanto, acho que a senhora tinha uma vida fascinante, novamente. A vida dela está muito presente na escrita dela e também é uma outra autora do gótico sul-americano. Também de muitos contos que basicamente ela sustentou a sua família com os contos que vendia para revistas numa época que não era muito normal. Estamos a falar de pós-decomo da Guerra Mundial, anos 50 e 60. Portanto, é muito interessante conhecer a história dela e conhecer a obra dela. Não sei se é algo que não agrada a todas as pessoas, mas eu acho que também é mais fácil a pessoa perceber a obra dela conhecendo a vida dela. T. Terry Pratchett. O T só podia ser o Terry. Terry Pratchett é um autor do qual eu também gosto bastante, não é? Obviamente, todos estes autores eu gosto bastante. Se não, não estariam nesta lista. Acho que, em princípio, gosto-se de todos. E fui só a confirmar por causa de estar a dizer algum disparate. Gosto imenso do humor do Terry Pratchett. Ele como pessoa, de certeza que não era uma pessoa muito fácil de lidar, com opiniões muito vincadas e ele é que sabia. Mas o Sir Terry Pratchett tinha um humor e uma maneira de criticar as coisas extremamente apuradas. E This World é absolutamente fantástico. Pelo menos os mais 20 livros que li dizem-me isso. Mas, por acaso, é um autor que eu deveria explorar mais para além do This World, porque ele escreveu outras coisas para além desta série. O Ursula K. Le Guin. Também uma autora favorita. É desta autora. Apenas ainda li a fantasia, mas ela é mais conhecida pela sua ficção científica, até porque foi uma das poucas mulheres na época em que ela escreveu, ou em que ela começou a escrever, que tinha tanta relevância nesse género literário. Já li alguma não ficção dela e gostei. E vou querer ler mais. E lá está. Ficção científica. V. Valerian Martin. Desta autora eu apenas li o Mary Riley, que é um reconto do Dr. Jacqueline Mr. Hyde. E gostei bastante. Tem alguns livros de literatura gótica. Deve ser a temática desta ABC. ABC! Literatura gótica! E é uma autora que eu gostava de ler mais coisas. W. William Shakespeare. William Shakespeare é um autor que está muito presente em tudo e mais alguma coisa. No entanto, eu li apenas duas peças dele, que são, por acaso... Eu posso dizer que são favoritas porque eu gosto mesmo, que é o Meetsummer Night Dream. E a outra é uma comédia que agora me está a dar uma branca, mas que é fantástica. E gostava também de começar a ler algumas tragédias, especialmente o hotel. Tive quase para começar a ouvir há uns tempos atrás, mas tenho que fazer isso. Com o tempo. Com o tempo. Porque Shakespeare não é assim tão fácil de ler. Até porque, obviamente, eu vou ler em inglês, portanto... Ainda torna-a coisa mais complexa de ler. Y. Margaret Juschnar. Do qual eu ainda não li muito, mas tenho vários livros nas minhas estantes. Li contos dela e gostei bastante. Tenho As Memórias de Adriano, que me foi recomendada há muito tempo por uma professora de História de Arte, por acaso. E que eu deveria ler um dia destes. Está nas intenções. É só uma questão de começar a ler o livro. E por último, Z. Também uma autora favorita. Marion Zimmer Bradley. Porque as Brumas de Avalon foram extremamente importantes no meu percurso como leitora. Porque o Firebrand, que eu agora mesmo não estou a lembrar como é que se diz em português. Porque eu não sei porque eu li sempre o livro em português, mas só me lembro do nome do livro em inglês. É um livro que eu gostei muito e que combinava duas coisas que eu gostava muito na época. Portanto, literatura no feminino, literatura fantástica no feminino. E coisas que se passavam no universo. Sim, pode dizer no universo. O universo greco-romano com a mitologia greco-romana, que é algo que eu gosto bastante, mas que já há muito tempo que não leio. Então, foi este o meu ABC de autores, das minhas tantes. Autores, na sua maioria, autor favoritos. Alguns que se calhar poderia ainda explorar mais, porque lá está ainda só li um livro. Mas como eu gostei bastante do livro, achei que poderíamos estar nesta lista. E vocês já leram algum destes autores? Conhecem? Digam-me nos comentários. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.